MOTOCROSS Perdeu uma etapa, mas ainda é terceiro Ainda está em terceiro na tabela Você tem matematicamente chance de ser campeão ainda, né, mano? Em Belo Horizonte Agora vamos para a última etapa, vai ser em Belo Horizonte Estou a 11 pontos atrás do líder E terceiro lugar no campeonato E tem que contar com um pouquinho de sorte do adversário E tem que ganhar a prova Mas estamos treinando certinho, né, para a etapa final E hoje estamos aqui no campeonato estadual Bom, desde quando você voltou ao esporte, há uns três anos atrás Você tem participado sempre, quando pode, das etapas do brasileiro, né, na MX1 Esse ano você acabou entrando na MX3, né? É uma nova fase na sua carreira agora, né? Isso, esse ano a categoria MX3 é acima de 35 anos Quando eu venho participando do campeonato brasileiro do campeonato estadual Para mim é uma categoria muito forte do campeonato Tem que treinar tão bem Junto com a MX1 que vem a partir do ano do estadual E onde estou liderando as duas categorias Quais são os seus apoiadores, mano? Bom, meus apoiadores são a Endomoto, a América MX, a Tibiti Suspensões, a Fonte Gráfica E a 4 Estilos Academia E aí Obrigado.